Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Gente, hoje nós vamos fazer aqui um sabão líquido de álcool, tá? Veja só como fica perfeito, lindo, transparente, não baba, não separa nada disso Ele fica totalmente perfeito, é tudo de bom E é super fácil, gente Uma pessoa que nunca aceitou fazer um sabão líquido de álcool ou glicerinado Hoje você vai acertar Vai pegar uma barrinha daquele sabão de álcool que fizemos, tá? Trezentas gramas, como você viu aí É super prática e fácil, gente Cortou em cubinho, põe meio litro de água Você vê que eu usei ali uma manteigueira daquelas de meio litro, né? E aí leva ao fogo, desmancha totalmente Gente, até sabonete ou sabão glicerinado de álcool Quando você for desmanchar no fogo Começou a ferver ou a esquentar bem, já tira do fogo Pode acabar de desmanchar lá na mesa, tá? Então desmanchou tudo aí, ó Coloquei numa bacia maior Essa minha bacia tem capacidade para 6 litros E aqui você mexe bastante, tá? Mexe bem mesmo E aí nesse momento, depois de bem mexidinho Vamos acrescentar álcool Para trezentas gramas de sabão Eu vou usar 100 ml de álcool Pode ser qualquer álcool Vocês sempre me perguntam Se pode ser o etanol Pode sim, tá? Só 100 ml E agora vamos acrescentar água Água em temperatura ambiente Vou colocar aqui 3 litros de água Mistura bastante E deixa no descanso Durante umas 4 a 6 horas E ela vai estar assim, ó E agora é só bater Mexer, mexer, mexer Bem mesmo Tá, gente? Ela fica fantástica Essa base Ou esse sabão De álcool líquido Ele tem que ser feito Com sabão glicerenado de álcool Ó Fica transparente assim, gente Fica lindo, lindo, lindo Muito perfeito Olha só Aqui eu ainda estava Desmanchando, né? Você vê que ainda tem alguns gruminhos, né? Então, ó Porque eu fui mexendo, mexendo Ainda estava Depois das 6 horas Você vai colocando água E vai mexendo Você vê Que vai engrossando cada vez mais Depois de 24 horas Ela estava super grossa Super grossa E aí eu acrescentei mais água Esse sabão líquido de álcool Ele me rendeu 8 litros, gente 8 litros Apenas 300 gramas E ficou assim Perfeito Tá? Logo que eu fiz o sabão de álcool Eu preparei logo ela Porém Demorei um pouco Para mostrar para vocês Devido o tempo Que ficou corrido Para mim Mas Eu já deixei prontinho Aqui para você Essa base Já tem uns 3 a 4 dias Ela está linda, linda Bem transparente O pH dela está 8 Perfeito Já pode começar a usar É diferente Daquela que a gente faz líquida, né? Tem que demorar Tem que baixar a pH E tudo mais Olha só a transparência, gente É linda, linda Não baba Não separa Fica perfeita Assim, do jeito que você está vendo Já deixou um like aí, feliz? Então Deixa um like Ajuda aqui no canal E coloca nos comentários Se você gostou Tá bom? Gente Compartilhe na sua rede social Porque essas receitas São maravilhosas Olha só o que vem aqui Para nós, gente Música 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 Beijos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau